Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, como hoje é segunda-feira, já é de ler aqui no canal Eu desejar uma ótima semana pra todo mundo aí E é o seguinte, eu quero falar de uma matéria muito legal que a Epic Games anunciou hoje lá no site deles Falando sobre o evento de Páscoa, o evento de Primavera Olhem só o que tá escrito aqui Estouro de Primavera Diversão quactástica, chega o Fortnite no dia 30 de março, é mais conhecido como amanhã Tipo assim, aqui no Brasil não é a Primavera, mas enfim, em outros países já está começando a Primavera Ah, a Primavera, que estação linda As flores crescem, o clima fica mais quente Os coelhinhos em tons pastéis e os patos robóticos voltam para a ilha Espera aí, o quê? O primeiro evento da Primavera do Fortnite, Estouro de Primavera Traz trajes ovacionados, uma competição de duplas, dobraduras e uma recompensa no jogo Confira as novidades chocantes da semana Olhem só, novas tarefas, o lança-ovos e uma picareta de prêmio O Webster chega com um novo personagem e com tarefas lendárias E a chance de ganhar uma recompensa no jogo Na quinta-feira, dia 1º de abril, não estou mentindo Ao concluir a primeira tarefa lendária do Webster Você desbloqueará a picareta com a Clavas Que é essa aí que está mostrando na tela para vocês Falando em tarefas, o lança-ovos vai voltar E fique de olho nos novos ovos coletáveis da ilha Ao consumi-los, seu passo vai ficar tão leve que você vai ter de saltar por aí Campeonato Estouro de Primavera Choque a competição No lugar do salve de Fortnite à noite O Campeonato Estouro de Primavera chega na sexta-feira No dia 2 de abril, já nessa semana Para botar as duplas em ação outra vez Você e o seu par terão 3 horas para concluir até 10 partidas Para ganhar pontos As melhores duplas de cada região do servidor Estarão entre as primeiras a receber o traje Webster E o acessório para as costas penas mecânicas Que no caso, são esses itens que estão aparecendo na tela Para vocês, essa skin é completamente de graça Para os melhores colocados Então, se você for participar do torneio Está aí então na tela a questão da pontuação E lembrando que o horário do torneio não é mostra na aba competição Dentro do menu do jogo E olhem só as premiações de cada região de servidor Na Europa, até a colocação 1.125 Consegue a skin e a mochila de graça Na América do Norte e Leste, até a colocação 575 Na América do Norte e Oeste, até a colocação 250 Aqui no Brasil também é a mesma coisa Se você e sua dupla ficar até a colocação 250 Você consegue completamente de graça A skin Webster e também a mochila Na Ásia, na Oceania e no Oriente Médio A premiação é um pouco diferente Na Ásia até a colocação 125 Na Oceania 75 E no Oriente Médio até a colocação número 100 Então está aí uma parada bem importante Caso você goste bastante de participar dos campanatos Que tem skins gratuitas Tem um novo torneio que vai acontecer Já nessa semana Para você tentar conseguir então Uma skin e uma mochila Completamente de graça E no final da matéria Eles colocaram essa imagem aí Que mostra skins que vão chegar na loja Ao longo da semana Loja de itens deu um pulinho lá O estouro de primavera Traz uma mistura de patos e coelhos Esse grupo de ovos podres Chega à loja de itens ao longo da semana Então está aí algumas skins Que vão ser lançadas Até o momento elas não foram encontradas Nos arquivos Ou seja, não sabemos quantos webbugs Elas vão custar A raridade delas e tudo mais Mas então está aí Skins com essa temática de Páscoa Eu falei que esse evento de primavera É como se fosse um evento de Páscoa Afinal tem essa skin de coelho Que vai ser lançada E também, é claro Vai voltar então alguns itens Em relação à Páscoa também E o que muitas pessoas estão comentando É que essa skin aí Da pata mecânica Tá ligado? Eu vou dizer assim Essa pata robô A galera está falando que se parece demais Com essa personagem Aí do jogo de terror Chamado Five Nights at Freddy's E não sei se vocês lembram Mas há um tempinho atrás Foi vazado de certa forma Alguns arquivos com relação a esse jogo E muitas pessoas estavam postando Que o Five Nights at Freddy's Ia fazer uma parceira com o Fortnite E isso acabou não acontecendo Mas a Epic Games vai lançar Essas skins de pato aí De robô Que se parece demais mesmo Com essa personagem aí Do jogo de terror Mas enfim A galera está comentando muito sobre isso Então deixe embaixo nos comentários Se você também acha que as skins São bem parecidas Com esse personagem ou não E eles também comentam Sobre skins que vão voltar na loja Essa semana também marca o retorno De alguns trajes favoritos Da comunidade Incluindo A lutadora coelhinha O saqueador coelho E a pata colar Então está aí Itens com a temática de Páscoa A pata também vai voltar Itens que sempre voltam Nessa época do ano Então se você gosta bastante Já vai para o Pondos e Bucks Aí na sua conta também Está esperando o que? Nessa semana Ou você vai Ou você fica Grande Epic Games Super humorista E manos Olhem só Outro assunto que eu quero falar agora Agora saindo aqui um pouco Do evento da Páscoa De Primavera e tudo mais É sobre a atualização Que vai ter amanhã E vai trazer algumas novidades Muito interessantes mesmo Olhem só O que a Epic Games comentou Aí no Twitter Primeiro eles falam então Sobre o horário da atualização Uma nova atualização Está prestes a eclodir A versão 16.10 Está programada Para ser lançada amanhã No dia 30 de março O período de inatividade Vai começar por volta Das 5 horas da manhã No horário de Brasília Às 9 horas da manhã No horário de Lisboa Lá em Portugal A versão 16.10 liberta Um novo predador A espreita na ilha Então está aí É confirmado que amanhã Já vai chegar no jogo O novo animal Que é o Velos Raptor Como já tinha comentado Aqui no canal com vocês Ajustes na criação E no saque Isso aqui eu achei um negócio Bem legal né Porque quem sabe amanhã Vai chegar novidades A respeito desse novo sistema De criação né Que lançou aqui Na temporada 6 Potencializadores No criativo Agora dão suporte A equipes Classes E todas as combinações E a nova temporada De aventuras Do Salve o Mundo Chega no dia 3 de abril Às 9 horas da noite No horário de Brasília Agora sim Uma parada também Bem importante Mudanças no balanceamento Taxas de tiro Da espingarda Primal reduzida O pessoal Estava reclamando bastante A respeito dessa espingarda Então a Epic Games Escutou a comunidade E amanhã Ela vai ser nerfada Nessa questão Aqui de taxa de tiros Vão ver né Que somente com essa mudança Galera já vai aceitar O balanceamento da arma Vão ver né Qual que vai ser o feedback Da comunidade Após essa mudança De amanhã Ajustes na espingarda Improvisada Aqui não diz Se ela vai ser Bufada Ou nerfada Eu acredito Que ela vai ser Bufada tá Mas não tenho certeza Claro Custo de materiais Para criação Aumenta com a raridade Das armas improvisadas E ossos de animais E peças mecânicas Podem aparecer Como saque adicional De chão Isso aqui eu achei Um negócio muito legal Porque eu também Já tinha falado sobre isso Que tá muito difícil Até a gente encontrar Ossos de animal E principalmente peça mecânica Então pelo jeito A partir da atualização De amanhã A gente vai poder encontrar Essas peças Esses ossos Espalhados no chão do mapa Como loot de chão Como tá escrito aqui E aqui no final Eles lembram Que a final da crise zero O evento do início Da temporada 6 Continuará disponível Até o início Do período de inatividade Da atualização 16.10 Além disso Por favor Observe que o tamanho do patch Será maior Do que o normal No PC E no final Eles também comentam Bônus Nessa semana Estamos experimentando Trazer de volta O movimento Do círculo de tempestade Nas duas últimas zonas Em modos não competitivos Conta pra gente O que você achou Então isso aqui Tava no jogo Um bom tempo atrás E agora Vai voltar pelo jeito Como a fase de testes Tá ligado Colocar o movimento Do círculo de tempestade Em modos padrões Solo Duplo esquadrão Vão vendo Se o pessoal vai gostar Dessa mudança Ou não Vão vendo o feedback Do comunidade Em relação a isso Também Então fique ligado Porque amanhã Vai ter atualização Importante Claro Vão ter vazamentos Novidades E vou trazer tudo Aqui no canal Para vocês Então fique ligado Aqui no canal Amanhã com certeza Vão ter vários vídeos Interessantes aqui Então é isso Se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também comente O que você achou E das mudanças Que vão chegar amanhã No jogo E claro Do evento De páscoa De primavera Que aparentemente Amanhã Já vai começar Trazendo novos skins Na loja E lembrando Que nessa semana Vai ter um campeonato E os melhores colocados Conseguem na conta Uma skin Uma mochila Completamente de graça E também mande o vídeo Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Em mais assuntos E novidades Bem interessantes Do jogo Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E E aí